Olá, tudo bem com você? Sou Caio Oliveira e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Satélite 9. No momento em que você assiste a este vídeo, é possível que o relatório já tenha sido divulgado na íntegra. Será que é chegada a hora das autoridades falarem mais abertamente sobre esses fenômenos? É o que você vai ver aqui nesse vídeo. Eu acredito que este relatório não vai falar explicitamente, mas vai ser possível pegar algo nas entrelinhas. Você já ouviu aquele ditado que diz que, para bom entendedor, meia palavra basta? Então, eu acho que é isso que nos resta. As pessoas estão cansadas das mesmas respostas padronizadas. Daí aparece o objeto virado no jiraya, em uma velocidade incrível, fazendo manobras que desafiam as leis da física, e a resposta é... Ah, é um balão. Membros do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos receberam um relatório na manhã de quarta-feira, dia 16, sobre um dos tópicos mais polêmicos que circulam em Washington. OVNIs, objetos voadores não identificados. Depois de anos de lutas internas, batalhas burocráticas dentro do Pentágono e pressão de certos membros do Congresso, o governo dos Estados Unidos finalmente parece estar levando a sério o que por tanto tempo foi considerado uma questão banal, ou pelo menos era a posição que eles mostravam à população. Mas o que eles receberam foi um vislumbre desse relatório. Mas a mídia queria saber mais, então como eu disse no início do vídeo, só nos resta pescar algo nas respostas e reações. O presidente do Comitê, Aram Sheff, disse que o informativo era interessante, mas não quis entrar em detalhes. Ele disse ao New York Post, Já o deputado Sean Patrick Molloney falou um pouquinho mais, descrevendo os OVNIs como uma potencial ameaça à segurança nacional. E ele disse, Levamos a sério a questão dos fenômenos aéreos inexplicáveis, queremos saber com o que estamos lidando. Ele ainda acrescentou que há questões legítimas sobre o assunto delicado, observando que há uma proliferação de tecnologias por aí que pode estar ligada a aeronaves não identificadas. Antes de eu continuar com as falas dos legisladores, lendo a matéria na íntegra dá pra notar que eles usam de muita cautela, evitam ao máximo associar os fenômenos à inteligência extraterrestre. Sempre cogitam que possa ser algum tipo de tecnologia de última geração implantada pela China ou pela Rússia. E também que possa ser fenômenos naturais ainda desconhecidos aqui do nosso planeta. Já o deputado Andre Carson e outros congressistas temem pela segurança nacional. Temem que esses OVNIs possam representar alguma ameaça. O deputado é um dos que bateu de frente com o Pentágono para compilar o relatório sobre os avistamentos inexplicáveis. Ou devo dizer, explicáveis. Mas ó, não vai ficando animado não. Criando aí muitas expectativas. O deputado Mike jogou um balde de água fria na minha e talvez na sua expectativa. O relatório provavelmente não conterá os depoimentos sobre contatos alienígenas. Ele falou também que está feliz que o estigma sobre os OVNIs esteja desaparecendo. Mas advertiu. Não vai ter revelações bombásticas. Quer saber? É provável que tenha revelações bombásticas sim. Só que não é para o nosso bico. Vai ser aí debatida somente entre eles. Lá na panelinha deles. Resumindo para não ficar enchendo linguiça nesse vídeo, alguns outros deputados disseram não estar ansiosos com o relatório. Já o deputado Chin, que não é membro do Comitê de Inteligência, disse ao TMZ que claramente algo está acontecendo e que não podemos controlar. E sugeriu que os militares dos Estados Unidos estão envolvidos em um acobertamento. E ele acrescentou que não acha que os OVNIs poderiam ser de origem russa. Porque se fossem, a Rússia já teria investido contra os Estados Unidos. Se Moscou tivesse uma tecnologia tão avançada como essa. E quanto a você, o que pensa disso tudo? Vamos ter em breve uma revelação da existência de vida inteligente fora do nosso planeta? Olha, eu, Kael Oliveira, não posso te provar nada. Mas que a historinha da nossa existência está bem mal contada. Ah, isso tá. Deixa aqui na área de comentários o seu comentário. Comenta aí pra gente saber o que você pensa com relação a tudo isso. Eu sou Kael Oliveira e agradeço a você por assistir mais um vídeo aqui no Satélite 9. Se gostou e não é inscrito, continue com a gente. E o seu like é muito importante para que o nosso assunto se torne mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo.